E outra cidade que tem tradição no carnaval é a Caldas Novas. Os hotéis estão lotados. Na soma dos quatro dias de folia, 150 mil turistas devem passar por lá. O tradicional carnaval antigo, com marchinhas e bonecos gigantes, abriu a programação na cidade. E quem passou por aqui tinha muita energia para gastar. Vai aguentar pular os quatro dias de carnaval? Quatro dias. Não dá conta? Não dá conta, eu sou dureza na queda. Então mostra pra gente como é que vai ser. Vai ser tudo beleza demais. Muito bom demais. Carnaval da família, né? Carnaval resgatando as músicas das antigas. Vem pra cá vocês também. Caldas Nova. A gente resolveu proporcionar à cidade o resgate desse carnaval para a família. Os bonecos gigantes chamaram a atenção e deram mais animação à festa. Há seis anos, eles dão vida ao carnaval em Caldas Novas. A ideia da artista plástica Rosana Massal foi homenagear em 2023 a rainha Elizabeth. A presença de muitas crianças, de idosos, baseado nisso, a cada ano o carnaval antigo que existe há seis anos tem crescido e trazendo muito movimento à cidade. E com tanta gente circulando pela cidade, a segurança foi reforçada com o apoio de 200 policiais militares. Uma base foi montada na principal praça de Caldas Novas para atender o turista, que deve movimentar quase 50 milhões de reais a economia da cidade. A estimativa nossa é 150 mil turistas no período do carnaval. Então nós vamos dobrar praticamente a quantidade de pessoas circulando aqui na cidade nos quatro dias de carnaval. Música 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 Música